Olha só, noite muito boa em Porto Alegre, batendo uma brisa bastante agradável, fresquinha eu diria Nessa noite de sexta-feira Olá a todos, muito boa noite, quem fala é Marcos Boldrini, do Observador do Tempo, dia 5 de abril de 2024 São 7h35 da noite, estou bem aqui do lado do Shopping Guatemi Que é esse edifício aqui, ao lado Onde fica o estacionamento Passando aqui na calçada, debaixo dos vários pés de tipo Ana, que cobrem aqui as calçadas em torno do shopping Parte do entorno do shopping Vento batendo de sudeste, no aeroporto a 13h por hora Então o vento vem das minhas costas à direita e canaliza aqui nessa rua lateral do Guatemi Agora no bairro Chacra das Pedras faz 21 graus e sete décimos, umidade em 74% É bem ameno, mas o vento deixa um pouquinho fresquinho Foi um dia bem agradável também O tempo agora está bom, o tempo começou a abrir ali a partir das 4h30 da tarde Quando começou a aparecer sol estava bem nublado o tempo antes, eu vou deixar o vídeo que eu fiz no fim da manhã Estava bem fechado, tinha uns respingos E até botei na capa do vídeo, né? Cadê a chuva? Esse é o vídeo da manhã de hoje Chuva na zona sul da cidade, na Cavalhada teve pouco mais de 2 milímetros Mas foi uma chuva muito fraca e bem localizada porque as demais estações não tiveram chuva Em Canoas, acho que no bairro Estança Velha, não lembro agora exatamente 3 milímetros, é o bairro que fica ao norte da base aérea Passando a base aérea é o bairro seguinte Então em São Leopoldo deu 2 milímetros e alguma coisa também Então foi pouca chuva e só não caiu aqui na zona norte da cidade Boa parte da cidade, na verdade, não choveu no dia de hoje Vou atravessar Eu estava caminhando do lado de lá, ó Aqui é a rua Antônio Carlos Berta, estou na esquina com a Turi de Rose Lá do Shopping Guatemi Bairro Jardim Europa Os prédios aqui do Turi de Rose, aqui os prédios do Jardim Europa, lá em cima do Parque Germânia Eu saí para correr, pensei eu vou gravar agora na corrida, já que de tarde eu não fiz nenhuma gravação E eu saí a pé também da tarde Dá para notar um pouco aqui da brisa nos gerivás Brisa que vem muito leve na minha frente à direita Nesse dia bem, bem outonal mesmo, bem ameno Inclusive a temperatura de agora A temperatura de agora na minha estação é exatamente a mínima do dia É exatamente o mesmo valor que teve de manhã Em torno das sete horas da manhã, que foi o horário da temperatura mínima Não dá para ver as estrelas, o tempo está bom hoje Ali, ó, pontiluminoso, ó A única estrela visível aqui onde eu estou A minha estação eu falei 21 graus e sete décimos Temos também 21,6 na Vila Ipiranga, que fica logo adiante Duas quadras depois daqui de onde eu estou Faz 22,3 no bairro Auxiliadora e 21,3 na Cavalhada Eu não vi as demais estações, porque eu tinha que pegar tudo de cabeça Mas possivelmente está na casa dos 21 graus também Olha o tempo, o vento batendo aqui Canalizando aqui por essa rua Mas muito, muito fraco Amanhã o tempo vai estar bom, máxima chega aos 27 É a previsão para amanhã É isso mesmo, é isso mesmo Previsão de 27 graus Domingo, máxima de 22, com muita chuva Eu estava vendo os modelos de previsão do tempo Eles estão dando precipitação variando aí de 44 a 54 milímetros É muita água para o dia de amanhã Para domingo, amanhã é sábado, dia 6 de abril Atravessando a rua, enquanto não vem ninguém Só um carro lá embaixo Ah, cheguei vivo Dá em pouco dar para vocês as máximas de hoje Então, o que aconteceu agora? Fez calor nos últimos dias, foi anteontem, né? Isso, na quarta-feira, dia 3 Quando eu estava lá em Em São Antônio da Patrulha A minha máxima foi 29,9 Agora quebrou de ver esse calor A gente vai ter, talvez, algum aquecimento Eu falei, amanhã é 27 A previsão está dando para a semana que vem Um dia lá com 27 de máxima também Ou 29, mas é um pico isolado de calor Certo? Então, aos poucos o tempo vai ficando cada vez mais outonal E a próxima semana Deve ser também mais úmida Mais nublado o tempo Bastante chuva domingo Eu não sei o resto da semana Mas tem previsão de chuva também Ao longo da semana que vem Mas não é uma grande quantidade É um tempo mais nublado mesmo Aqui, esquina da Veríssimo do Amaral Com a Tour de The Rose Junto aqui do Parque Germania Noite agradável, bem movimentada Pelo menos no trânsito Olha em torno do Guatemi E muito cheio Da tarde estava muito cheio também Tive saído a pé Fui até atravessar o shopping Até o Passo da Areia E depois retornar No meio da tarde Dá para vocês as máximas de hoje? Lá, gente, nós temos o bairro Vila Ipiranga Depois dessa quadra Tem uma quadra adiante lá Onde tem uma pequena rotatória Ali está a Vila Ipiranga Que faz uma curva para cá também O bairro também segue para o lado de cá Mais adiante Só ajeitar aqui o foco Espera um pouquinho Aí melhorou Então o dia outonal Temperaturas de outono A máxima no Chacra das Pedras Ficou em 25,0 No meio da tarde Depois do tempo abriu Eu falei a partir das 4 e meia E chegou em si Encostou no mesmo dado de novo Chegou quase o mesmo valor Mais uma vez Aqui seria a vista leste Nós não temos vista aqui também Nas estrelas Porque tem muita luz artificial Dá para ver ali O ponto luminoso Perdido Nas profundezas do cosmos Vamos lá Aqui a vista para o lado Do caminho que eu estava vindo Máximas de hoje Chacra das Pedras 25 graus redondo Jardim Botânico 24,8 E curioso Na zona sul Belém novo Ficou mais quente 25,5 Ontem é mais verde Mas é que o tempo Foi abrindo aos poucos de sul A camada de extrato Foi indo embora E o sol apareceu Na zona sul Antes da zona norte Até um amigo meu Colocou uma foto Chegando pelo aeroporto Mostrava justamente A camada de nuvens No norte Sobre o centro da cidade E o sul Com o tempo aberto Vila Ipiranga 24,6 A auxiliadora 24,4 Graus Higienópolis 25,3 Tomei aqui na entrada Do parque Entrada Que eu não sei o nome Tem uma numeração Entrada 1 Cavalhada 24,1 Guarujá Aqueceu um pouco também Ficou bem lá para o sul 25,9 De máxima Foi a máxima da cidade E Vila Conceição Na orla do Guaibão 25 graus E sete décimos Relógio lá em cima Na rótula Marcando Ah Agora não aparece mais Esse relógio aí Está marcando 22 graus Agora 7,47 Da noite Marcos sul Do estado Ao longo da lagoa do espaço Barra do Ribeiro 25,7 Reparem Ficou mais quente Que aqui Bairro do Ribeiro Fica bem na orla do Guaíba Então aquece menos E É uma hora também Pouco urbana Muito verde E tudo mais Como eu tenho falado E temos também Tivemos Em Tapes Na escola de aviação Uma estação Marcou 27,7 Achei uma máxima Bem alta Pode ser verdade Se lá o sol Ficou a tarde inteira Pegando É bem possível Que a máxima Ter chegado A isto mesmo Aí a brisa Batendo Nesses Estufos De plantas Entrando aqui No Parque Germânia É bastante vazio Eu atravessei A rua Vem um vento Bem fresquinho Foi engraçado Até agora Está menos fresco Parece um sopro De uma geladeira Aberta Mas de repente É um pouco mais De umidade Apenas no ar Está aí o parque Bem vazio Os gerivás Bem parados Também pouco vento E assim gente Vamos seguindo Esses dias outonais Amanhã um pouco de calor Muita chuva Domingo Vamos ver se isso Vai acontecer Porque a previsão Para essa madrugada Era chuva Não era grande quantidade Tinha alguma chance De até chuva forte Trovoadas e tal A chance era pequena Mas existia Mas gente Não choveu quase nada A zona norte Da cidade Não choveu nada Foi zero Foi só gotejamento Foi assim Aqueles respingos Pequenininhos Agradeço aí A Marina Lá que mora No Teresópolis Falou da chuva Que está sempre comentando Aqui né Chuveu entre 8 e 9 horas da manhã E também o Juliano de Canoas Falou a mesma coisa Chuveu em Canoas E aí foi aí que eu vi o dado Da cavalhada Tinha chuva só na cavalhada Registrada As demais estações não E também a estação de Canoas Certo então Se você gostou desse vídeo Compartilhe com todo mundo Se inscreva aqui no canal Do Observador do Tempo Tem o Pix para doação Para o canal Para quem quiser doar Um abraço a todos Fiquem com o nosso bom Deus E nos vemos na próxima Tchau Tchau